Ô, Joel, não vai rolar nada entre a gente, tá? Eu passei 15 anos apaixonado por você. Eu queria que você nunca tivesse tirado essa foto, Nita. 2006. Faz sua mágica. Eu não lembro tudo. Faz qualquer coisa, canta, dança. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Ele tá recitando o trem em bala? Você também viajou no tempo. Eu não quero viver minha adolescência de novo. A gente precisa voltar pro presente. Calma, dá pra voltar. Você não tá preso aqui. Aqui vou eu. Anitta, pode me explicar o que tá acontecendo? Parece que a gente tá conectado agora. Se você viaja no tempo, eu também viajo no tempo. Cada coisinha que você faz aqui causa um furacão no futuro. Gente, é impossível a vida ser pior do que isso aqui. Tal então a gente brinda ao fato de que tá todo mundo na mesma lã. E agora? Como que a gente se livra daquele futuro tenebroso? Consertando as coisas por aqui. Parece que eu tô me vendo pela primeira vez, sabe? Me vendo de verdade. Filha, você tem que parar de se preocupar com o futuro. Mas você não vai encontrar a resposta pra essa dor que você tá sentindo fugindo. Tá madura pra 15 anos, né? É porque eu tenho 30, não é verdade? Você sabe que pode sempre contar comigo. Eu sei, meu parceiro viajante no tempo. É porque eu tô tãoonyms. Minha tem close動画. Minha tem mais fotos. Minha tem menos caminhada na mesma coisa. Quem Stageco é o Abraça? L chauffe meu pé e... Nós temos mais uma casinha tenebra.